Fala, povão! Vamos continuar o gameplay de Top Gear 3000. Finalmente, né? Fiquei um tempão sem fazer esse gameplay. Deixa eu ver como que as coisas terminaram no... Ah, chegou o motor novo. Tá. Tá, eu tô com 4. Não vamos comprar o 5 hoje, porque o melhor é esperar chegar o 6 primeiro, né? A roda 6 tá ali. Gearbox 5, que é as marchas, né? A armadura 5 pra gente não quebrar o carro na primeira batida. Isso aqui é o Turbo? O Turbo 5, muito bom. Jump já tá comprado e chegou aqui também o Tractor. Ah, o Tractor eu não comprei? Vamos comprar. Nós não estamos com necessidade de comprar peças novas por enquanto, né? Opa, cadê o mouse? Ah, tá aqui. O mouse tá... Ele desaparece. Ih! Ah, tá. Beleza. Essa aí eu tinha falado pra vocês que o emulador... O emulador não consegue fazer perfeitamente, né, esse jogo. Ele tem cedo e sempre ficava algum efeito faltando. Pelo menos no Zenés, né? Esse emulador aqui, pelo menos agora eu sei que as pistas de névoa ele não consegue fazer. Oi, caramba! Cara, a pista tá tão branca que tá atrapalhando minha visão. Vou ter que me guiar pelas árvores que estão lá na frente. Ah, tá. Dessa vez eu peguei o teleporte. Caramba, o teleporte é importante porque ele fez duas curvas por mim ali. Tô em primeiro já? Tá bom. Se eu jogar com cuidado aqui, não vai ter... Cara, eu tô... Tem alguma coisa faltando nessa pista aqui. Eu acho que eu até passei por ela, mas não deve ter visto, né, cara? Gasolina. Opa, eu adivinhei. Ah, um fio de gasolina. Só que eu vi que depois da deante chegada tem gasolina, né? Cadê? Ah, esse eu... Acho que na terceira volta eu vou ter que... Perdi o... Secret de bônus... É... C, não. C, não. Perdi o D. O D é pra... Bater em obstáculos. Acho que eu consegui fazer a primeira volta sem... Sem bater em nenhum outro carro, né? São três voltas, agora eu fui ver. Fiquei prestar atenção no número de voltas. Ih, eu esqueci de fazer o tempo. Teste pra ver se tá capturando o microfone. Se não tiver, já era. Ai, ai. Opa! A gasolina tá no fim. Beleza, eu sei que vai ter... Freia, 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 freia. Vai ser agora a gasolina. Cadê? Aqui. Freia! Nossa, eu freiei no final. Deixa eu usar um turbo aqui só pra dar uma recuperada. O bom é que essa parada aqui impede que eu... Que eu trombe com um retardatário, né? Não! Ai, o carro não tá tão avariado. Então é só ir com cuidado que tá tudo bem. O cara... Essas pistas ficam muito esquisitas assim, né, cara? Porque... Ela é pista que devia ter néboa. Ai, se eles fazem o que? Eles não tem nenhuma... Pro Super Nintendo conseguir reproduzir aquele efeito de néboa que é muito bom. A propósito. Eles apagam todas as texturas no fundo. Muito bem. Cara, eu só fui reparar que essa pista tinha divisão na última volta. A minha visão é tão centralizada, cara, que eu não consigo olhar o mapa ali com facilidade e voltar a olhar pra pista, velho. Pra vocês verem como que... Mas isso não é por causa do meu problema de visão não. Isso é algo que eu sempre... É o problema que eu sempre tive desde que eu era criança. Minha visão é extremamente centralizada. E as outras coisas em volta eu só consigo perceber o movimento, né? É, se eu não tivesse problema de visão, acho que eu seria um bom sniper hoje. Apesar de que eu não tinha problema pra acertar a headshot lá no Zelda Breath of the Wild. Mesmo lá sendo necessário muito mais do que a mira, né? Você tem que saber a distância também pra... Às vezes você tem que mirar um pouco acima do inimigo pra acertar a cabeça dele. Ai, ai. Quem viu lá o meu vídeo de Mega Man Zero, onde eu... O vídeo do Mega Man Zero não. O vídeo do Mega Man Zero eu falo pra vocês irem pro vídeo do Grace's, né? A parte 26. Isso aqui é pista de uma volta? Ah, isso aqui é de duas. Deixa eu usar o Atractor aqui. Só de zoeira. O Atractor ele tem um problema, ele acaba muito rápido, né? Mas ele é bom, velho. Não dá pra negar. Ai! Bate nos obstáculos. Nas árvores pra ser mais preciso, né? Eu lembro que aqui tem um monte de divisória de pista, cara. Essa pista aqui eu lembro dela. Não. Ai. Ai, eu acho que agora vai começar. O bom é que essas curvas aqui com essas divisórias, o jogo faz a curva por você. Seria ridículo a gente ter que fazer essas curvas aqui. Olha. Ah, mas não tem problema. Mesmo se você usar turbo, fica de boa. Ainda bem que essas curvas aqui estão... Ih! Peguei o caminho da direita. Nem sei se esse caminho é bom, cara. Próxima volta a gente vai pela esquerda. Lá, porque eu tô ouvindo que tá... Ih, velho. Esse aqui parece ser o caminho maior. Ah, pelo menos ninguém me passou. Mas tem gasolina aqui. Tá, mas só tem duas voltas nessa pista, então... Ou eu finalizo isso aqui sem gasolina. Ou eu vou ter que tentar pegar o caminho da esquerda lá, porque eu não lembro se por lá tem gasolina. Com três turbos eu acho que dá pra finalizar. Ih, acabei pegando aquele caminho de novo, cara. Isso aqui é perto do final? É, já é a segunda volta. Beleza, vamos lá. Não sei qual que é o ângulo correto aqui, porque se você estiver rápido demais, você pode bater numa dessas árvores aí. Mas eu acho que não vai ter perigo de bater, não. Muito bem. Eu falei lá no vídeo do Grace's, né, que eu tava com alguns problemas de saúde, essas coisas. Pois é, eu falei pra vocês... Que o meu caso, eu tava com um passo pra ter algum problema de saúde sério, né. Mas não tem problema não, pessoal. Eu cortei... Eu cortei açúcar, tô fazendo os exercícios, cara. E já nesse momento eu tô me sentindo ótimo. É só que assim, é aquela sensação falsa, né. Porque você acabou... Ih, esqueci de usar o turbo. Você acaba de cortar as coisas que te fazem mal, né. Que no meu caso, eu tinha muita coisa que me fazia mal, né, cara. Doces, Coca-Cola, que eu bebia quase todo dia. Até macarrão instantâneo, cara. Macarrão instantâneo, ele tem excesso de sódio. Então, seja sal ou açúcar em excesso, eu não posso mais consumir. Mas, ainda bem que eu gosto de vegetais, né, cara. Eu gosto muito de comer vegetais. Aqui em casa tem um tempero que eu coloco em algumas comidas. Que é um tempero que quase não tem sal. Ele tem uma quantidade pequena de sal. Então, eu posso ainda me manter comendo comida gostosa aqui. Legumes, vegetais, posso comer ovo. E... Tô totalmente recarregado agora, cara. Agora é só seguir desse jeito. Claro, né, tem que tomar umas vitaminas. Mas vitaminas eu já tomava. No caso aqui, eu tomo... Eu tomo o Centrum. Se alguém... Não sei se algum de vocês aí conhece. Eu tomo o Centrum Select. É caro. É uma... É um... É um... Como falam? É uma vitamina cara, né. Já que tem todas as vitaminas de Azinho. Como eles mesmos falam no comercial. Olha, essa pista tem variação de ambiente. Que legal, velho. Vamos pra uma pista de neve. E é um cenário de neve diferente do que tinha no... Nos outros... As outras pistas de gelo. Elas não eram desse jeito aqui. Beleza. Tá, eu vou... Vamos tentar pegar o caminho da direita. Eu nem sei como que vai ter a divisão. O problema é que... Consegui, consegui. Tem que trocar do Atractor. Ih, vindo por aqui tem gasolina e teleporte. E provavelmente pela esquerda vai ter o reparador de carro, né. Ih, fui pela esquerda agora. Não prestei atenção. Tranquilo. Até agora tá indo pra aí. Outro que teleporte? Ih, eu acho que eu vi alguma coisa na pista. Agora já foi. Ó, uma divisão de pista grandona. É, essa divisão de pista funciona direitinho nesse emulador. No Zenésio eu lembro que um dos lados da pista desaparece, cara. Muito bem. Cara, então em primeiro eu não vou ficar usando turbo, né. Não tem necessidade. Vamos ficar aqui sempre pro lado direito da pista. Quando chegar a divisãozinha de pista, a gente tem que estar do lado direito pra poder passar por onde tem gasolina, né. Tá, agora bater numa subida com pouca gasolina é pedir pra se ferrar, né. Olha isso, ó. Quando eu tiver o warp, eu vou soltar esses turbo e ficar segurando eles. Não vou ficar soltando o acelerador, não. Cara, pior que eu nem sei. Eu acho que esse caminho que eu pego pela esquerda aqui é o caminho errado, cara. Eu acho que eu caminhei errado, mas... Tem uma divisão de pista ali atrás, cara. Eu nunca tinha notado aquilo ali. Ih! Beleza. A de que eu ia me ferrar. Tá, a linha de chegada tem uma gasolina depois, né. Beleza. Eu acho que já dá. Já dá pra completar a volta. Vambora. Então, é isso aí. Tem que ter força de vontade, pessoal. Na boa. Não é fácil. Não vou mentir pra vocês dizendo que é fácil, mas... Parar de comer as coisas que você comeu a vida toda não é fácil. Principalmente as porcarias, né. A minha sorte é que eu sempre gostei de comer de tudo. Eu sempre gostei de comer vegetais, legumes. Nossa, eu fui fazer a vasilhada de salada. A diferença é que agora essas vasilhadas de salada vão ser necessárias, né. Elas realmente vão ser necessárias pra eu manter a minha saúde. Os exercícios moderados, porque é bom gastar uma energia, né. Quem sabe daqui a uns meses eu esteja um pouco limpo. Eu posso até tomar uns golinhos de Coca-Cola, mas... No máximo um copinho só. Não vou mais ficar dando chance pro azar, não. Coca-Cola agora vai virar pra mim o que é o sorvete, não tem. Sorvete é uma... Sorvete é uma coisa que eu como... Eu costumava comer uma vez por ano, não tem. Agora a Coca-Cola também vai ser um alimento... Uma porcaria, no caso, né. Uma da... Uma dos... Fast foods, né. Que eu vou comer só uma vez por ano. Ou no caso, beber um pouquinho uma vez por ano, né. Só pra matar a vontade, né. Mas depois que o meu corpo estiver limpo, eu não vou nem sentir vontade, velho. Então, no meu caso, eu tive muita sorte, porque... Será que esse aqui já é o último planeta? Nem sei, velho. Chegou nada. Mas eu já tô com uma grana boa ali. Quando chegar o item novo, eu acho que eu já posso comprar. Que eu tô fazendo... Eu tô cortando essas alimentações pouco antes de eu me ferrar de vez, né. Apesar de que eu tenho que fazer o... Eu vou fazer o exame de sangue daqui a uns meses. E aí esse exame de sangue vai me dizer se eu já tô... Se eu já tô iniciando alguma doença. Se eu tiver no processo inicial de alguma doença, já que eu já cortei essas alimentações que fazem mal, né. Então eu já vou estar garantindo uma chance maior de cura. Cara, eu bati no meio da pista, vocês viram? Esse é um bug que acontecia, cara. O jogo... Ele não é programado perfeitamente, né. Eu me lembro desses problemas acontecerem quando eu jogava no console. Rápido, eu preciso do Atractor aqui. Vai ser bem útil. Ah! Pra compensar as outras pistas, ó. Pra compensar as outras pistas, aqui eles botaram... Botaram gasolina... A rodo na pista, velho. Ih! Peguei o caminho da direita. Aqui nem sei se esse caminho correto. Ah! É o caminho correto, sim. Legal. Ou vai ter alguma outra divisão. Sim. É três voltas. É algo... Pelo menos ali no final a gente tem que pegar o caminho da direita. Só tem uma divisão de pista aqui, né. E o correto é a direita. Aqui duas curvas... Uma curvinha só, vocês já chegam no final. Deixa eu sair aqui do lado esquerdo da pista. Aí, ó. Eu tava no meio da pista e me teleportaram pro... Pro... Pra parte do meio do cenário. Deixa eu sair aqui da esquerda, porque... Aí, ó. Eu bati, velho. Ainda bem que tem gasolina e reparador de carro no caminho. Aí. Nossa, tem muita gasolina. Ah! Não adianta nada, né. Os caras fazem umas armadilhas que eu vou te contar, viu. Oh, caramba. Cara, isso aqui é coisa que eu... Que eu não batia na época que eu jogava no console, porque eu tinha decorado as pistas. Beleza. Tudo bem que aqui eu bati. Mas, pelo menos, eu fui pro lado certo. Beleza, eu tô recuperado. Não totalmente. Olha a sua que eu tô levando aqui, velho. Nossa, eu tô batendo em um doido. Ai! Me enganaram. Achei que seria uma curva pro outro lado. Ih, cara. O carro, o motor do carro tá quebrando aqui já. E bateram em mim de novo. Ai, não vai errado, não. Ah, caramba. Sorte. Vamos lá, que eu vou passar pelo reparador e pela gasolina. E dá... Dá pra dar uma... Oh! Nossa, isso aqui quase. Eu lembro que tinha umas pistas que eu só de zoeira ficava bem no... Do lado de onde teria a grade, não tem? Eu já tinha decorado a pista, então... Ui, caramba. Quase que eu bato de novo. É, o segredo ali é ficar no meio, né? Uh! Beleza. Acho que dá pra soltar o turbo aqui pra... Só pra ganhar aquele bônus no final, né? Muito bem. 547. É, aquele meu primeiro gameplay do canal lá... De Top League 3000, que eu fiz, sei lá, uns dois anos atrás. E eu... Eu consegui chegar na velocidade máxima do jogo, né? Nossa, dessa vez eu bati em carro, bati em... Obstáculo... Obstáculo... Se tivesse algum... Se tivesse perda de dinheiro no final da corrida... Ah, e o password? Muito bem. Terminamos esse sistema aqui. E agora chegamos no sistema Miran. E o nome da primeira pista é Carme. Quase que é carne, né, cara? Deixa eu ver se chegou alguma coisa. Chegou. Chegou o novo Gearbox. Gearbox 6. É o último, né? 918.000, cara. Só que também é pra dar... É pra dar aquele boost a mais, né? Mas ele só vai... Ele só vai fazer sentido quando a gente tiver o motor 6, né? Por enquanto estamos com 5. Tá dando pra segurar, cara. Só que se bater demais durante a corrida, os caras te pegam. Então, aproveitar esses videozinhos aqui, né? Pra sempre deixar vocês atualizados de como que minha saúde tá. Nesse momento eu estou muito bem. Depois de cortar todas as porcarias que eu tava comendo. E aconselho vocês que não... Não consumam muito salgadinho, cara. Porque hoje até se eu comer um pacote de skinny eu já posso ficar mal, não tem? Se tiver excesso de sal ou excesso de açúcar, já me faz mal. Então, cortei isso da minha vida. E vamos seguir em frente aqui. E aproveitar as verdadeiras diversões que são os jogos, né? E desenhar, né? Tenho que voltar a desenhar, cara. É um hobby que eu tenho que resgatar de novo. Então, é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E vai aparecer agora na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui.